Bom dia! Terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Bom dia, família maternal. Bom dia, meus amores. Tia Helena está hoje na sala de aula do maternal. Olha só, você está aí em casa, mas logo, logo, vocês estarão novamente na sala de aula, junto com a Tia Helena, para a gente fazer aquelas virtudes infantis que a gente tanto ama, junto com a Tia Helena e com a Tia Mídia. E para com as boas-vindas de hoje, vamos começar pela nossa rotina. Como a gente começa, Tia Helena já gostou de sala para vocês, mas teve príncia que ainda não veio para a sala de aula, que ainda não conhecem. Tia Helena vai apresentar a nossa rotina. Primeiro, a gente chega aonde? Primeiro, a gente chega na escola. Uau! Nosso Instituto Santa Terezinha. Depois que a gente chega da escola, que a mamãe e o papai deixam vocês com a Tia Helena, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a nossa oração. Oral, é hora de falar com o papai do céu. Depois que a gente fala com o papai do céu, ele abençoa o nosso dia. A gente faz o quê, meus amores? É hora de lanchar. Precisamos ter uma boa alimentação para ficarmos sempre saudáveis. Depois que a gente faz o nosso lanche, nós fazemos o quê? A nossa atividade no dia, a nossa tarefinha. Junto com a Tia Helena e com a Tia Mídia. Depois, quem retorna para buscar a gente na escola? A nossa família. E assim é a nossa rotina. Seja bem-vinda, minha criança. Meus amores do maternal. Com os olhos bem fechados, vou falar com meu Jesus. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. E que uma vez, duas ou três, se não atender, se não atender, e que outra vez. Bom dia, Jesus. Bom dia, crianças. Que Jesus nos abençoe nesta terça-feira e em todos os dias de nossas vidas. Saúde a todos nós. Amém. Temos crianças que ainda não conhecem a nossa sala de aula. Ainda não vieram para a escola. Mas logo todos estaremos todos juntos. Ah, então a Tia Helena vai mostrar a vocês, meus amores, a sala de aula do maternal. E a sua mesa é a primeira e a nova pessoa. A Tia Helena vai mostrar a vocês, meus amores. A Tia Helena vai mostrar a vocês, meus amores. Vamos começar a nossa atividade no dia. Olha só, na nossa rotina, Tia Helena já mostrou a vocês. E nós temos um momento da nossa atividade. Vejam só. E para hoje, nós temos a atividade com relação com a família. Vejam só, meus amores. Junto com a sua família, vocês podem brincar juntos. Sim! Nós vamos percorrer o caminho. O caminho assim. Você pode pegar as folhas de papel, sulfite, qual você tiver em casa. Um papelão, o que você tiver em casa. Você vai junto com a sua família, peça ajuda para a mamãe, para o papai, para a avó. Quem tiver lá na sua casa. E vai fazendo todo o percorrer, todo esse caminho com a caneta. E depois, pode colocar qualquer brinquedo, objeto, para a mamãe, para a mamãe que você vai percorrer. Tia Helena fez com o óculos. Mas você também pode fazer com bolinhas de papel, colorida. Se não tiver colorida, você pode pintar com o seu lápis de cor e depois amassar e colocar as bolinhas. Tudo para você fazer na sua casa. Com materiais bem fáceis que a tia Helena sabe que você tem em casa. Você pode pegar um carrinho, uma bonequinha, que também você tiver para você percorrer o caminho. Você vai colocar em cima. Olha, crianças, não pode sair da linha. Tem que ser em cima da linha. Vejam, crianças, em cima da linha. Estamos passando pelo bloquinho vermelho. Agora vamos passar pelo bloco azul. Agora vamos passar pelo bloco amarelo. E agora, olha o bloco amarelo. Chegamos! Podemos para a brincadeira ficar bem mais divertida. Nós estamos vivos. Podemos cantar, pode ser assim, ó. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Levar este doce para a bobozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mal passei aqui por perto. Mas a tadinha, o nosso opoente, chuta a mãozinha, dormirei com o dente. É a nossa atividade, crianças!